O Ministério da Agricultura autorizou o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores que aderiram na Safra 2021-2022. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, o pagamento será integral em parcela única a partir deste mês para agricultores de nove estados. O Garantia Safra permite condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios atingidos por seca ou excesso de chuva. Para ter acesso ao benefício, é necessário ter o cadastro de agricultor familiar e plantar feijão, milho, arroz, algodão ou mandioca.